Eu me chamo Rosely Barbosa dos Reis, tenho 41 anos, sou irmã da Luana Barbosa dos Reis Santos, que está aqui na camiseta, que foi assassinada pela polícia militar no Brasil, em Ribeirão Preto, em 2016, aos 34 anos. Pararam a minha irmã, que estava indo levar o meu sobrinho para um curso. Ela viu uns amigos no bar, parou para cumprimentar e foi abordada pela polícia. Pararam os dois, começaram a revistar minha irmã. Minha irmã era uma mulher negra, lésbica, moradora da periferia, motivo suficiente no Brasil para separar. Ela se recusou a ser revistada por um policial homem. Depois da abordagem, depois do espancamento, nós escondemos a minha irmã com medo da polícia ir matar ela, como eles tinham falado o que eu ia fazer. E no dia seguinte a gente levou a minha irmã, Luana, para o pronto-socorro de Ribeirão Preto, que é o hospital das clínicas. No dia 13 de abril de 2016, a Luana faleceu. Cinco anos depois, tem todo um processo. O caso começou a ser investigado pela polícia civil. Mas em um dado momento, foi pedida a prisão preventiva dos policiais em 2016. Tudo no Brasil tem sido bem mais lento, tem sido bem mais difícil. Poderia ter tido uma audiência virtual para julgar o recurso. Não sei se todos ou um dos recursos, mas eles recusaram. Então, não houve a justiça. Estar aqui hoje falando assim, me conforta no sentido de pensar, não, não. Vocês não têm direito de fazer isso com a gente. Então, o sentimento é de injustiça, de dor, de pesar, saudade. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a gente não tem outra alternativa, que é continuar. É continuar até o fim. Eu vou continuar até o último dia da minha vida. O último dia da minha vida, eu ainda vou contar a história da minha irmã. O último dia da minha vida, eu ainda vou contar a história da minha vida.